Sempre com Deus Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se te encontras cansado, pensa nele, o eterno Pai que jamais descansa. Como nos ensinou o próprio Jesus, o Pai trabalha constantemente. Se te encontras triste, eleva a Deus os teus sentimentos, meditando na alegria solar com que todas as manhãs a infinita bondade do Pai dissolve as trevas, anunciando um dia novo de oportunidades. Se estás doente, pensa em como Deus na sua compaixão e equilíbrio reajusta os quadros da natureza. Pensa em como, após a tempestade que arranca árvores centenárias e destrói montanhas, tudo se acerena. Se te sentes incompreendido, ainda assim, volta-te para Deus. Ele, o eterno Doador de todas as bênçãos, quantas vezes é incompreendido pelas criaturas que criou e sustenta. Mesmo assim, a sua paciência inesgotável não desanima, aguardando que nos decidamos por abandonar nossas imperfeições. Se te sentes humilhado, entrega a Deus as dores da tua sensibilidade ferida ou do orgulho menos prezado, refletindo no anonimato com que Ele esconde a sua imensa grandeza, servindo-nos todos os dias. Se te sentes sozinho, busca a companhia sublime de Deus na pessoa daqueles que seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, os mais solitários que tu mesmo, que se encontram em provações mais difíceis que as tuas. Procura aqueles que a miséria encara todas as horas e necessitam da tua ajuda para matar a fome, a sede, acalmar a dor. Sai de ti mesmo e procura-os. Eles se encontram nas favelas, nas praças, nos hospitais, nos asilos, nas prisões. Talvez, ao teu lado, nos familiares que te esperam um gesto de carinho, uma palavra amiga, um pouco de atenção. Se estás aflito, confia a Deus as tuas ansiedades. Fala-lhe de tudo aquilo que te vai na intimidade. E nele, que é o amor, todas as tuas tormentas haverão de se acalmar. Enfim, seja qual for a dificuldade, recorda-o todo misericordioso que não nos esquece. Na oração, haverás de encontrar a força a fim de te ergueres e superares os problemas, pequenos ou grandes, que te estejam a supliciar. Na oração, que é rota de luz, não haverá de te faltar o ânimo para enfrentar mais este dia com coragem, bom ânimo e alegria. Porque, afinal de contas, dia como este nunca houve e nem haverá igual. Na vida, auxilia quanto puderes. Faze o bem sem olhar a quem. Imagina que és o lavrador e o teu próximo é o campo. Tu plantas e o outro produz. Tu és o celeiro, o outro é o cliente. Se desejas seguir para Deus, pensa que entre Deus e tu mesmo, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. Por isso mesmo, é preciso viver e servir.